Oh, vê se tem cabimento Eu aqui te pedindo desculpa Quando deveria estar Te pedindo em casamento Oh, vê se tem cabimento Eu aqui só te dando problemas Quando deveria te dar flores Insistindo em te olhar Pelos retrovisórios Mas saiba da próxima vez que você deitar Que você deitar no meu colo Eu vou encher os meus pulmões com o cheiro do seu cabelo E te perguntar Ei, o que você viu em mim Ei, pra me amar tanto assim Ei, o que você viu em mim O que você viu em mim Eu aqui só te dando problemas Quando deveria te dar flores Insistindo em te olhar Pelos retrovisórios Mas saiba da próxima vez que você deitar Que você deitar no meu colo Eu vou encher os meus pulmões com o cheiro do seu cabelo E te perguntar Ei, o que você viu em mim Ei, pra me amar tanto assim Ei, o que você viu em mim Ei, o que você viu em mim O que você viu em mim O que você viu em mim Obrigado.